Car Motor Show, oferecimento, novo Chevrolet Equinox, o frio na barriga está de volta. Design sofisticado, conectividade fora de série, câmbio de nove marchas, motor turbo, 262 cavalos de potência. O Felipe Massa agradece. As compras, nem tanto. Seu Felipe. Novo Chevrolet Equinox, o frio na barriga está de volta. Chevrolet, find new roads. Volta lá, volta lá. Está começando uma nova e emocionante temporada da competição para eleger a melhor motorista do Brasil. Nos próximos meses, as candidatas enfrentarão uma batalha que as levará ao limite. Eu não sei onde que eu tenho que passar, gente. Aqui, ó. Eu estou falando. Na semana passada, convidamos a Carol para uma outra surpresa. Quando completar 18 anos, ela irá ter um treinamento com o piloto Waldir Darzan para aprender a dirigir carro adaptado. E Carol não vê a hora de fazer 18 anos. Pode ser uma coisa? Eu já quero fazer 18 anos. E depois, o piloto Carlos Cunha fez a prova que elas enfrentarão hoje com um tempo de 1 minuto e 29 segundos. Ok, tempo! Cronômetro 1 em 29. Estão preparadas? Não. Não? Mas, gente, qual a resposta? Não. Preparada? Não sei. Alexandra? Só na hora para ver. É. Olha, eu confesso. Eu e o diretor aqui passamos umas quatro horas desenhando esse circuito. E aí, a gente achou que estava fácil, aí a gente complicou um pouco mais. Aí, trocamos umas ideias aí, peraí, se para dificultar, aí dificultamos mais. Então, umas três vezes a gente foi dificultando o percurso, certo? Que, afinal de contas, vocês vieram aqui fazer o quê? Querem ser a melhor motorista do Brasil e quer chegar aqui e achar moleza, é isso? Acha que vai chegar aqui igual o carro do autoescola, põe primeira, segunda só e não sai dali e para lá a balizinha marcada e vem, estaciona, tudo certo, é? Já era difícil, cara. Já era difícil o autoescola? Rapaz, do céu. O que que acontece, hein? Matulo, já era difícil. Gente, não é possível. Eu achei que era, né? Você reprovou no autoescola? Não. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Você também não reprovou? Quem reprova ali também não é mole, não, hein? Não é fácil reprovar ali, não, viu? É difícil. Acho que ninguém reprova, né? Ah, reprova sim. Reprova? A minha mãe reprovou. Mãe, você tinha que falar da sua mãe? Mas coitada da mãe, tá em casa. E ela tá te assistindo lá. Ai, ai, eu corto essa parte. E o vexame, o vexame que você vai dar aqui hoje. Ela só reprovou na teórica. Ah, é mentira. Você já falou que foi no estacionamento, né? Bom, gente. Eu acho que dificilmente vocês vão conseguir. Eu fiz em 1,29. Esse percurso todo em 1 minuto e 29. A produção chegou à conclusão que o bom pra vocês é aumentar 30%. 30% só. Então, eu acrescentei um pouco mais. 30 segundos, tá bom? 1,29 vai pra 1,59. 2 minutos pra vocês, tá bom? 2 minutos. Eu acho que 2 minutos em cima de 1,29 é bom pra caramba. Aí é o seguinte, se vocês não fizerem, não se classifica. Entendeu? Não pode derrubar o cone, não pode errar o percurso. Tem que ser perfeito pra se classificar nesse programa. Porque aqui não tem moleza. Aqui é pra valer o negócio. Certo? Vai encarar? Quer desistir, dá tempo. Não. Quer desistir? Não. Vai passar vergonha. Mas eu tô aqui. Vou tentar. A gente vai conhecer o percurso então a pé. Nada de carro não. Vamos ver o percurso a pé, tá? Vocês vão largar no meio daqueles dois cones ali na faixa de largada. Certo? Largou! Presta atenção que eu só vou repetir uma vez. Acelerou tudo. Aqui não tem moleza. Vem no meio aqui, uma de cada lado. Não tem moleza. Acelera. Isso aqui é uma rua, tá? É uma pista que nós montamos aqui pra fazer um teste com o Chevrolet Cruze. O carro é turbo, 1.4. Tem pegada. O carro tem ABS. Freia bem. Você pode frear virando a direção. Nós vamos mostrar tudo que o carro tem de bom. E deixar as mulheres em casa doida pra comprar um Cruze, não é? Porque eu sei que vocês vão acertar tudo. E vão arrebentar no tempo. Vamos fazer, ó. Tá vendo? Largou. Acelerou. Não pode tocar em nenhuma dessas faixas, tá? Que faixa? Ali. As faixas... As vermelhas? As vermelhas. Tem que estar aqui no meio? É. A faixa não é pra ser tocada. Entendeu? Não pode tocar nas faixas. Aqui, essa rua é do meio, tá? Acelerou. Chegou aqui nesta posição. Uma freadinha e vira. É um S, tá vendo? Virou, não pode tocar no cone. Freou, virou de novo. Precisa aproveitar cada décimo, cada milésimo de segundo. Ó, tem que vir acelerando forte até aqui. E contorna aqui, ó. Mais uma curvinha pra esse lado. E... Terminou a rua, tá? Pode tocar naquele cone ali, tá? Marcha ré e volta de ré. Chegou aqui, ó. Você joga o carro pra cá e de frente. E você vai entrar no cone. Vai entrar do lado direito aqui, tá? E aí vai cruzar os cones. Acelerando tudo. E se vocês fizerem isso aqui, bem feito, vocês vão aprender a desviar de acidentes, a evitar acidentes, a usar o freio do carro, a usar a direção. Vocês vão criar mais habilidade pra andar no dia a dia. Claro que no dia a dia você vai andar devagar, mas imagina, se você fizer isso aqui rápido, no dia a dia devagar, você não vai bater nunca. E esse é o objetivo do programa. Criar motoristas que evitem acidente. Último cone pra vocês passarem, tá? Passou aqui, cruzou a faixa de onde vocês largaram. Aí, posição do carro de vocês. Olha, tem que ficar aqui, traseira. Não pode ser mais que um palmo meu aqui, tá? Aqui tá com menos, mas não pode ser mais também. Você tem que aprender a olhar isso aqui, que nós queremos mostrar a câmera de ré do carro. Quanto ela é precisa. Se estudou, sabe tudo. Se não estudou, vão derrubar os cones ou vão parar muito longe. E aí toma 10 segundos. Tá bom? Então, é isso aqui. Estacionar o carro, quando colocar o carro na vaga, arranca o cinto, pula pra fora e... Tempo! E aí, o cronômetro é fechado. No próximo bloco, foi estipulado o tempo de 2 minutos e 15 segundos para elas realizarem a prova. Quase um minuto a mais que o tempo do piloto. Será que alguma candidata vai garantir a vaga para a final? Você confere daqui a pouco. Você pilota pra caramba! Car Motor Show. Oferecimento. Novo Chevrolet Equinox. O frio na barriga está de volta. Design sofisticado. Conectividade fora de série. Câmbio de nove marchas. Motor Turbo. 262 cavalos de potência. O Felipe Massa agradece. As compras, nem tanto. Seu Felipe! Novo Chevrolet Equinox. O frio na barriga está de volta. Chevrolet. Find new roads. Atenção região! Mais um desafio do Grupo Carlos Cunha. Estamos locando o Onix completo com diárias a partir de R$ 29,90. E para empresas com frota terceirizada, garantimos o melhor preço do mercado. Nós cobrimos qualquer oferta. Chevrolet Carlos Cunha. A número 1 em preços baixos em vendas de automóveis. Agora também a número 1 em locação de carros. Ligue 19 3873 8580 3888 4500 ou acesse carloscunha.com.br. Atenção região! Semana do Cruze na Carlos Cunha. Traga o seu usado, pagamos tabela de venda e você vai de Cruze com taxa zero. Mas esta promoção vale também para toda a linha Chevrolet e seminovos com garantia. Confira o nosso toque no carloscunha.com.br. Vai na concorrência, pesquise e traga a sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Chevrolet Carlos Cunha. O melhor negócio é aqui. Vem para cá você também. Meninas, preparada para valer agora? Chega de onda de andar a pé na pista, chega de passear, chega de conversa. Eu quero ver agora habilidade, técnica. Eu quero ver se vocês conhecem o produto, o Cruze Motor Turbo 1.4. Se vocês vão tirar toda a potência desse motor, vão aproveitar bem o carro, tá? Para valer agora? Está preparada? Preparada. Preparada. Você vai primeiro? Ou ela vai primeiro? Tudo faz. É a pior da prova anterior. Quem foi? Eu. Você foi pior que ela? Foi. Então você vai primeiro, Alexandra. Então você vai agora embora daqui. O produtor vai levar você, botar uma venda, sumir com você daqui. E você só vai voltar depois que ela fizer o percurso. Tá bom? Ok. Bora! Alguma dúvida? Não. Não? Respira fundo. Lembre-se, aqui ó, não pode enfiar a mão por dentro, perde 10 segundos. Se colocar a mão por dentro, é as duas mãos na direção, 15 para as 3, 15 à esquerda, 3 horas aqui. E é guiar, assim ó, tá? É assim, aquela coisa de piloto mesmo. Aqui nós não queremos motorista ruim, não queremos eleger motoristas mulheres que dirigem muito. Feito? Feito. Na hora que você movimentar o carro, o tempo vai contar. Vamos embora. Agora está valendo o tempo, agora se vira, acelera, senão você não vai chegar a lugar nenhum nessa velocidade. Tem que arrepiar mesmo, freia lá dentro, isso. Aí, freia e acelera. Tem que acelerar, acelera, acelera, acelera tudo. Aqui é um pontoninho legal para fazer, não está difícil. Agora que vai só encostar no cone, isso, pode encostar, isso, vai, ré agora, vamos lá. Bota ré aí no R e vamos embora. Agora é o teu drama, você não pode tocar nos cones e tem que dar vontade de marchar ré. É se fazer essa curva inteira. Qual o campo de visão que você tem aqui na tela? Olha na tela. É tão simples quando você tem um cruze. Aí, o que você vai fazer agora? Lembra do percurso, lembra do percurso. Alexandra fica nervosa. Se atrapalha no trajeto e o tempo não perdoa. Será que ela vai completar a prova dentro do tempo? Aí, é lenha, menina. Acelera esse negócio. Acelera, menina. Agora é habilidade. Na direção, o motor turbo pode acelerar. Acelera mais. Está muito lenta. Assim você não vai chegar no tempo nunca. Aí. Vamos ver se ela acerta o percurso agora. Agora é difícil. Se atrapalhou muito lá. Olha, dirigir é tão fácil, né? Um carro desse ali dá toda a condição para você fazer o que você quiser. É um carro que tem campo de visão, né? Mas você se posicionou mal o carro. Acho que você tem que sair e posicionar o carro retinho com os cones. Será que é um nervosinho? Será que a gente não vai conseguir ter nenhuma candidata classificada? Será que não vai classificar ninguém? Motoristas do Brasil, vem pra cá. Se inscrevam aí. Você que dirige bem. Mas treina. Eu falei pra elas treinarem. Eu até cantei a bola. Falei, olha, estuda o carro. O carro vai ser o Cruze. Faz um test drive no Cruze. Era exatamente pra vocês entenderem o MyLink dele. Essa tela maravilhosa. Pra facilitar a vida de vocês. Pra dar uma charré. A GEMI fez tudo isso. Agora se as pessoas não treinam, não tem o que fazer. Quando você descer, tá valendo o tempo. Ooooooooh! Será que alguém vai se classificar? O que você acha? Que a sua concorrente se classificou ou não? Foi bem o tempo? Como é que você acha? Eu acho que ela foi bem. Você acha que ela foi bem? Eu acho que foi bem. Você não tava aqui pra ver? É. O passarinho te contou? Ah, ela é boa também. Você acha que isso vai ser melhor? Vou tentar. Vai tentar? Vou tentar. Quem tenta não consegue. Você tem que falar, eu vou. Eu posso. Preparada? Preparada. Pode entrar no carro então. Arruma o banco. Posiciona o banco direitinho. Mais uma candidata. Pra ver se essa realmente... Ela não sabe o tempo. Nem você de casa ainda dá outra. Mas eu acho que ela não vai conseguir ser pior. Será que vai? Não é possível, né? Vamos lá. Testar o Cruze mais uma vez pra você. Vai ver aqui toda a tecnologia do Chevrolet Cruze com as nossas candidatas em ação agora. Quando se acelerar o cronômetro começa a marcar, tá? Fique à vontade. Concentra. E vambora. Respirou. Já ia enfiando a mão por dentro da direção. Mas é horrível, cara. Vamos ver. Olha lá. Enfiou a mão. Já tomou 10. Já falei. Enfiou a mão por dentro. Tomou 10 segundos. Não pode. Eu quero tirar esse lixo de todas as candidatas. De enfiar a mão por dentro da direção. Toca ali no fone. Aí agora a tecnologia. Câmera de ré. Vai. O retrovisor ou câmera de ré. Sei como é que você quer ir. Vamos ver. Agora é dar marcha ré no Cruze. Porque motorista. Ah, boa. Tem que andar de ré também. Não pode ser só pra frente. Motorista boa também tem que ser boa pra dar marcha ré, né? Parece que eu montei um circuito aqui exatamente pra testar a habilidade das mulheres na marcha ré, né? Aí... Aí... Opa, parece que ela acertou, hein? Olha aí. Pegou a manha. Olha aí. Tá muito... Olha aí. Ela vai chegar lá. Tá muito bem. Muito bem. Olha aí. Pegou a manha, rapaz. Ela pegou mesmo. Olha só. Aí o tubo. Aproveita bem. Motorzão turbo. Rápida. Aí. Aí. Rapaz. A mulherinha vem. Se ela acertar aqui agora, vai fazer o tempo. Se ela acertar esse estacionamento. Rapaz. Aí ela dirige bem, cara. Dirige bem. A mulher comenta. É bom. Ai. Rapaz. Você pilota pra caramba. Dirige muito, gente. De ré. Olha. É uma surpresa? Porque ela fez a forma como ela pilotou? É. Mas a gente já esperava isso. Pelo tanto que ela estudou as placas e pelo que você foi bem nas placas. Você surpreendeu nas placas e surpreendeu agora. É uma pena se você não chegou no tempo. Uma pena. E você tomou 10 segundos porque enfiou a mão por dentro da direção ali. E eu tinha insistido pra você não fazer isso. É automático. Né? Mas tem que perder esse vício. Eu quero tirar esse vício de todos os motoristas do Brasil. Não enfia a mão. Porque quando você enfia a mão por dentro da direção, você perde completamente o domínio do carro. Carro é pra guiar assim, ó. Aqui, ó. Não tem que enfiar a mão por dentro. Vamos perder esse vício que vai ajudar você a se defender de acidentes de trânsito. Vocês de casa, com certeza, também estão na torcida por ela. Guiada foi muito boa. A gente vai revelar já, já o tempo das duas candidatas e qual delas se classificou por aqui. Ou será que nenhuma delas? É rapidinho. Vamos aí chamar aqueles que pagam a nossa conta e a gente volta já, já. Elaine demonstrou domínio sobre o carro. Mas será que ela fez a prova dentro do tempo e garantiu a vaga? Você confere daqui a pouco. Car Motor Show. Oferecimento. Novo Chevrolet Equinox. O frio na barriga está de volta. Design sofisticado. Conectividade fora de série. Câmbio de nove marchas. Motor turbo. 262 cavalos de potência. O Felipe Massa agradece. As compras, nem tanto. Seu Felipe. Novo Chevrolet Equinox. O frio na barriga está de volta. Chevrolet Find New Roads. Atenção região. Mais um desafio do grupo Carlos Cunha. Estamos locando o Onix completo com diárias a partir de R$ 29,90. E para empresas com frota terceirizada, garantimos o melhor preço do mercado. Nós cobrimos qualquer oferta. Chevrolet Carlos Cunha. A número um em preços baixos em vendas de automóveis. Agora também a número um em locação de carros. Ligue 19-387-38580-3888-4500 ou acesse carloscunha.com.br Atenção região. Semana do Cruze na Carlos Cunha. Traga o seu usado. Pagamos tabela de venda e você vai de Cruze com taxa zero. Mas esta promoção vale também para toda a linha Chevrolet e seminovos com garantia. Confira o nosso toque no carloscunha.com.br. Vai na concorrência, pesquise e traga a sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Chevrolet Carlos Cunha. O melhor negócio é aqui. Vem para cá você também. Bem, vocês foram o nosso piloto de teste aqui. Alexandra, gostou do Cruze? Muito. Bom carro, né? Design, veste a gente, um carro gostoso, né? Você já tinha guiado um carro com motor turbo? Não. Andou hoje, turbo 1.4. Você já declarou que o carro foi fantástico, você pilotou para caramba. Eu acho que o carro vestiu você mesmo e você fez uma pilotagem show. Show a sua pilotagem. Parabéns. Quero convidar vocês duas, todo o pessoal de casa. Semana do Cruze nas concessionárias Carlos Cunha. A gente vai pagar tabela de venda no seu usado. É tabela, nós pagamos de venda no seu usado. Você vai levar um Cruze com taxa zero ainda. Tabela de venda no seu, tabela no Cruze e taxa zero. Essa promoção vale também para toda a linha Chevrolet e para seminovos com qualidade e garantia nas concessionárias Carlos Cunha. Acesse aí carloscunha.com.br. Estou esperando você. Vamos revelar quem ganhou? Quem ganhou? Quem se classificou? Tempo da Alexandra. Cinco, vinte e quatro, trinta e nove. O dobro do que a gente propôs-se. E agora? Felizmente, né? Como é que pode isso? No próximo escrevo, treino mais. Vai treinar. Sabia, sabia que as candidatas que passaram aqui, que foram muitas nesses anos todos, que a gente está fazendo para eleger melhor motor do Brasil, todas melhoraram a direção, porque elas se interessaram em treinar mais, dirigir melhor e se livrar de... Sabe, isso me dá prazer de fazer esse programa, porque a gente está ajudando as mulheres a dirigirem melhor, a acabar com o acidente, evitar acidente, que é um transtorno, né? Então, tenho certeza que você também vai fazer isso. Ah, com certeza. Depois você posta lá na nossa fanpage. A gente recebe informações de que todas que passaram por aqui estão dirigindo muito melhor. Isso que é o bom do programa, né? E você, vamos revelar o tempo, está nervosa? Estou. Um pouco. Fala a verdade. Você acha que você levou essa ou não levou? Se tiver que ser os 2,15 por pouco, acho que eu não consegui. Você acha que você errou lá, demorou muito na marcha ré. Você viu que quando você acertou a ré, você começou com dúvida, aí olhou para a câmera. Aí, quando você acertou a ré, você foi rápido pra caramba. Foi incrível. Olha, você tem um poder de concentração que é raro em pilotagem. Porque você mostrou o seu poder de concentração lá. Quando você viu que não estava certo, você corrigiu, puxou o carro para frente, né? E já acertou o carro, encaixou no meio dos dois cones e fez a manobra perfeita. Atenção, gente! Valendo uma vaga para a final. Você passou do tempo, não vai na vaga. Mas será que a Elaine vai na vaga para o final? Ela acelerou tudo e fez em 1 minuto e 41. 1 é um temporal. Tomou mais 10 segundos porque enfiou a mão por dentro da direção. 1,51. O tempo estipulado era 2,15. Classificada! Até que, enfim, pode chorar, pode comemorar, pode vibrar que você está classificada. Tira o óculos para a gente ver você chorando. Olha lá, lágrimas de emoção! É que é bom, né? A gente ver alguém vencer. É isso aí, ó. Classificada para a final. Vai encarar a final, vai se preparar. Eu tenho certeza absoluta que se você treinar com o poder de concentração que você tem, com o controle emocional, você é uma candidata séria a levar esse título de melhor motorista do Brasil! Valeu! Parabéns! 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 Valeu! Parabéns a você também por ter participado. Obrigada! As candidatas, se inscrevam! Programa arroba carloscunha.com.br E eu vou terminar o programa de hoje. Eu vou dar uma volta com vocês duas agora, testar o Cruze. Só que agora eu vou dirigindo. Entrem lá, meninas! Você pode acessar o nosso site carloscunha.com.br Lá tem todas as informações da nossa promoção especial para o Cruze essa semana. Nós vamos pagar a tabela no seu carro, tabela de venda, entendeu? E vamos vender o Cruze para você na tabela. Taxa zero no Cruze. Também vale para toda a linha Chevrolet. Vale para seminovos de qualidade. A gente tem um estoque grande de seminovos. Também pagamos tabela no seu usado, um pouco mais velho, na troca por um seminovo. Acesse aí o carloscunha.com.br Tem o WhatsApp de todos os vendedores. Fale com a gente antes de comprar um Chevrolet Zero ou seminovos de qualquer marca. Quero deixar aqui também o convite para você que quer locar um carro. Nós temos aluguel de carro. A gente colocou o nome lá na Concessionária de Sumaré. Tem aluguel de carros, né? Você pode ir na Rentiacar Carlos Cunha. Vem para cá que nós vamos cobrir qualquer oferta. Queremos alugar a sua para a sua frota, né? Para você que tem uma frota, aluguel de carros. É com a Carlos Cunha. Número em preços baixos também na Rentiacar. Tem a corretora de seguros Carlos Cunha. Você pode fazer o seguro de qualquer lugar do Brasil com a Dani e toda a equipe. Lá no site tem o WhatsApp delas. Entra em contato para a gente renovar o seguro do seu carro e fazer um seguro novo. A gente só trabalha com companhias de seguros sérias. E a gente vai dar todo o suporte e apoio. E ainda cobrimos qualquer oferta em seguros de automóveis também, né? Você pode continuar assistindo o nosso programa pelo site carloscunha.com.br E também no nosso canal no YouTube. Olha, são mais de 15 milhões de seguidores no YouTube. Tem mais de mil vídeos para você curtir. E a nossa fanpage, poste aí, se você acha que a candidata Elaine pilotou bem, deixe o seu comentário aí na nossa fanpage. Piloto Carlos Cunha. O Instagram também bombando aí as imagens do Instagram nosso. Você pode seguir a gente no Instagram. Vou terminar o programa com as duas, dando um showzinho de cruz para vocês. Valeu? Até domingo às 11 da manhã aqui na Record News. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Filipe Massa agradece. As compras, nem tanto. Seu Filipe... Novo Chevrolet Equinox. O frio na barriga está de volta. Chevrolet. Find new roads. Car Motor Show. Oferecimento. Novo Chevrolet Equinox. O frio na barriga está de volta. O frio na barriga está de volta. O frio na barriga está de volta. Obrigado.